Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Tainy vai contar uma história muito legal E como a Tia Tainy sempre fala, é muito importante que a gente coma bastante fruta, legume, verdura E que a gente beba bastante água, para que a gente possa crescer forte e bem feliz Então vamos lá? Por isso a Tia Tainy hoje trouxe a história da menina que não gostava de comer fruta Hum... Será que essa menina vai começar a comer frutinha depois dessa história? Vamos lá descobrir? Era uma vez um morango, bem docinho e bem vermelhinho, que resolveu viajar e sair do seu cantinho Estava já um dia à espera de ser comido, sabia que era de muitos meninos o preferido Deu um salto bem ligeiro e viu à mesa sentada uma menina pequena com cara de zangada Hum... Olha lá menina, e olha como a cara dela estava bem irritada Hum... Olá! Disse ele sorridente Me diz, por que você está assim? Você não quer brincar comigo? Não quer olhar para mim? A menina Joaninha, como ela se chamava, quando viu o moranguinho, ficou ainda mais brava Não quero falar contigo, desaparece daqui, não gosto nada de fruta e muito menos de ti Isto lhe grita a menina, apontando para o fruteiro, aonde estava um montão de fruta Onde a gente podia encontrar uma manga, uma pera, banana, kiwi, romã, melões, damascos, tangerina e maçã Hum... Quanta fruta gostosa Bem triste, o nosso amiguinho ao seu cantinho regressa Foi então que uma banana muito sábia lhe confessa Eis muito jovem, não fique preocupado, pois daqui a bocadinho alguém ficará ao seu lado Se a menina Joana não quer comer a gente, não demora muito tempo e logo ela vai adoecer É verdade, é verdade, interrompeu a maçã Foi isso que o papai dela lhe disse esta manhã Não consigo entender, lamentou o senhor kiwi Não gosta de comer fruta Foi a coisa que eu nunca vi Entretanto, a melancia, que estava um pouco afastada, quis entrar nesta conversa Que já estava muito animada Um caixo de uva fresquinha, amora, cereja, figo, vieram logo atrás de uma dúzia de mirtilos A pequena Joaninha não parava de olhar Eu não acredito nisso que estou vendo Será que eu estou sonhando? A fruta fala comigo Como pode? Ah, meu Deus! Ora, ora! Respondeu a senhora banana Escuta aqui e logo, logo você vai ver uma coisa A Joana logo ficou encantada porque as frutas podiam falar com ela As feridas te curamos E mais quero te contar Basta uma simples maçã Para o médico logo, logo se afastar Por exemplo, as laranjas a crescer te ajudarão O alface e a papaya são ótimos para a visão Se queres ficar hidratada, tem que comer muita melancia E para ser saudável, basta três frutas por dia Então, um verde abacate interrompe e diz Tem nozes e avelãs que desenvolvem muito a nossa mente As amêndoas e as passas te dão energia Come um pouquinho e logo, logo correrá por todo o dia Estamos também nos sucos bem fresquinhos que você pode beber Você também pode nos encontrar em compotas e bolos A menina logo ficou encantada Com todas aquelas coisas que a gente podia comer e fazer com as frutinhas Olha só a cara dela de alegre E logo, logo despertou o interesse Em poder experimentar cada uma delas Somos muito como fez E saúde, te oferecemos O que tens a digerir as vitaminas que temos A menina já sorria com tanta animação Com tanta cor e tanta alegria Tanta fruta ali na mão As cerejas atrevidas corriam entre os dedos Um moranguinho muito feliz Sussurrava um segredo Na casca do coco Vi uma floresta encantada Depois de comer pinhões Desatou a dar uma gargalhada A menina logo foi para debaixo da árvore E começou a experimentar todas as frutas Que estavam ali pertinho dela Quando a mamãe percebeu Que a filha que estava rindo daquele jeito Não conseguia dizer nada Pensou até que era mágica Se afastou dando um sorriso E foi logo cantarolando Contar a novidade para o papai E foi assim que a Joana naquele dia Aprendeu a descobrir O milagre que a natureza nos deu Você agora tem que fazer como a Joana Comer muita fruta Para ter muita energia E ser saudável A tia Tayane espera que vocês tenham gostado Da história Agora depois dessa história Legal que a tia Tayane contou Eu quero ver todo mundo comendo bastante frutinha As frutas ensinaram para a Joana Que é muito importante comer bem Para que a Joana possa crescer forte Ter bastante energia para poder brincar E correr Não é mesmo? E crescer bem saudável E a gente não precisa só comer frutinhas A gente também pode tomar elas no suquinho Comer geleia de frutas Não é mesmo? O que mais a gente pode fazer com as frutinhas? Já sei A gente pode fazer bolo Humm Que delícia A tia Tayane adora Bolo com morango Bolo de banana Olha só quanta coisa deliciosa A gente pode fazer com as frutinhas Eu espero que vocês tenham gostado muito Da nossa história de hoje Que vocês passem a comer bastante frutinhas Eu vou deixar um beijo E até a próxima A gente pode fazer com as frutinhas